Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo está escalado para encarar o Atlético Mineiro. Veja o time titular e onde assistir ao jogo da Supercopa. O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, às 16 horas, de Brasília, na Arena Pantanal, pela Supercopa do Brasil. O técnico Paulo Souza manteve o goleiro Hugo entre os titulares e João Gomes ganha a vaga de Andréas entre os 11 iniciais. Confira abaixo. Dessa forma, o Flamengo vai a campo com Hugo Souza, Rodinei, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Aral, João Gomes e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabi. Ficha técnica Atlético Mineiro X Flamengo data e horário. 20 de fevereiro de 2022, às 16 horas, de Brasília, local, Arena Pantanal. Em Cuiabá, MT, Árbitro, Anderson Daronco, FIFA, RS, Assistentes, Danilo Ricardo Simón Maniz, FIFA, SP e Bruno Rafael Pires, FIFA Go, VAR. Daniel Nobre Bins, RS, Onde Assistir, Globo, Sport TV e Tempo Real do Lance. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.